Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Mike. E eu sou a Bianca. E nós estamos aqui mais uma vez trazendo este novo vídeo de gameplay para vocês. E dessa vez vamos jogar um jogo do Super Nintendo que eu não sei pronunciar o nome. Eu vou colocar o nome aqui porque eu não sei falar inglês direito, só algumas coisinhas. Mas é um jogo de luta assim, daqueles sapos doidos que você sai batendo tudo que é lado, sua mão fica gigante, você dá uns tabef nos caras. Você pode bater em você mesmo. Dá pra bater no seu amigo, mas só que a gente vai tentar não fazer isso. Mas bora para o vídeo que vocês já vão entender do que eu estou falando. Então pessoal, é desse jogo aqui que eu estou falando. Tem esse aqui, é o Battletoads, uma coisa assim. Battletoads e Double Dragon. Esse jogo aqui, ele é o jogo dos sapos doidos. Você sai batendo em todo mundo. Vou colocar aqui dois jogadores. E também tem esses dois carinhas aqui, se eu não me engano eles estão no Double Dragon mesmo, por isso que é Battletoads e Double Dragon. Escolhe aí, você vai com quem é o... E eu vou com... Vai, só para ficar diferente, eu vou com o Billy. Não quero ver historinhas, mas bora lá. Ai, socorro. Ai, você me catou, caramba. Vai um pouquinho para baixo. Então, esse jogo aqui, ele é muito engraçado porque é doido. Sai daí, você vai morrer? Como que levanta? Sei lá, para ir para cima. E tem que tomar muito? Não, amor, você está me batendo, caramba. Eu já falei, vai para baixo, não fica em cima. Esse jogo é porradaria para tudo que é lado. Porradaria, louco. Ai, droga. E tem que tomar muito cuidado para não bater nos seus amigos. Acho que é pra cima. Ah, droga. O cara fica num combo infinito aqui, mano. Então, tem um palpone aqui, ó. Ai, ele me derrubou embaixo. Ai, droga, também ele me derrubou. Eita, pô, chocando. Cara, mano, ele vem na voadora aqui. Ah, eu vou morrer. Toma, não, você já morreu. Você só dá por uma vida, não morre. Eu nem sei como que é vida aqui. Eu não lembro muito desse jogo, como que são os itens. O cara vindo de novo, tio. Ai, deixa eu tentar te salvar. Ai, nossa. Nossa. Você ficou na frente de uma maneira para você sair. Ai, ele vai dar tiro, desvia. Vai dar. Preza ele para cá. Ai, morreu. Ai, cuidado com o cara aí. Eu tenho poder. Olha o cara voando. Você é doido, tio. Joga ele fora. O que é isso? Ai, eu acho que isso é tipo um merda. Ai, quando ele fazer isso, a gente bate. É isso, né? Ai, tomou um padeiro. Não, está me batendo. É para bater nele, você estava na frente. Ai, você morreu. Morreu. Não queria sair, mas ele ficou no campo infinito. Vai, aperte start, rápido. Ele ficou no campo infinito. Caraca, será que a gente não vai conseguir passar a primeira fase? Ai, você já... Não, eu falei que você já me bateu. Fica na parte de baixo, eu vou ficar na parte de cima. Assim, ninguém se... Eu derrubei o cara também. Vai mais para baixo, amor. Você não vai me bater sem querer. Ai, socorro. Ai. Não, não vou bater não. Essa bundinha. Minha bunda. Ai, quase que eu te bati sem querer. Ai, não! Ele me jogou lá embaixo. Ele joga, ele é louco. Ah, véi. Sério que eu voltei com duas vidas? Pega... Mano, socorro. Não dá, eu estava do outro lado. Pega isso aqui, eu acho que é lindo. Sai daí, sai daí, senão eu vou te bater sem querer. Cuidado com o tiro. Dá mais tempo de desviar. Ai, foi mal. Derruba, derruba. Não dá, não dá. Lá do outro lado, olha. Ah, ele subiu. Não, ele vai te derrubar, levanta. Será que foi já? Não, Superman. Cuidado. Sai daí, ô. Eu pulei. É, então molhou uma porrada, morreu. Olha o cara aqui, olha, derrubar. Tô contra dois aqui. Esse jogo é muito brisado, mano. Ah, meu Deus. Ah, droga. Eu vou morrer. Ah, você tem mais vida, descobre aí como que mata ele, porque eu tô sem vida. Vai. Ah, eu acho que tem que pular e bater assim, ó. É isso mesmo. Pula e bate. Vai lá. Sai daí. Aí, acho que matei. Ah! Levanta, não fica aí não. Por favor, tenha vida. Aí, vida. Ai. Morri. Já perdi a vida que eu ganhei. Nossa. Bate nele, rápido. Não, mas ele tava voando. Aê. Ah, de novo? Ah, mas será que agora que a gente já descobriu, tá mais forte. Não. Só anda, anda. Anda. Droga, eu errei. Se eu tiver droga, eu errei. É, acertei. Não. Não deu tempo. Ah, não deu tempo? Ah, eu ganhei. Aí, foi. Não, tem que subir. Não, tem outra droga. Ah, não. Eu não dei pra você. Ah, eu não consegui. É só pular e bater. Ah, eu tomei. E, ó. Ah, corre, corre, corre. Ah, eu errei, véi. Sai daí, sai daí. Tem que ser bem... Tem que ser certinho. Não dá porrada. Não, ó, pica em cima dele, pula e bate. Tem que ser certinho na onde tá a mão. Ai. Só anda, não fica parada. Droga, eu errei. Que mentira. Eu vi, bateu e não bateu. Ai. Eu não vou conseguir. Ai, consegui. Ufa. Eu tenho um mó vídeo. É eu que não tenho vídeo. Eita, pera. É mestre. Olha só eu, nele. Eita, poxa. Olha o cara. Eita, poxa. O Kumbu Infinity morri. Acabou. Ah, não vale, mano. Que gosto. Esse jogo é muito tenso. Vamos tentar só mais uma vez. Ah, voltamos daqui. Então, acho que dá pra continuar. Nossa, uma vida alguém. Não, você não ganhou vida. Você postou pra que você já tava. Droga, eu não tô conseguindo bater. Não tá conseguindo bater. E eu não queria pular. Agora eu vou pular. Ah, é, peguei. Sai daí, sai daí. Vou botar você. Vai dar pra botar você. Oh, você tá louco? Sai daí. Terrei de novo. Duas horas depois. Três horas depois. Oh, yeah. Pior que se você morrer agora, ferrou. Ferrou, meu. Ai, meu Deus. Eu tomo susto, parece que nós tomamos poder. Sai de perto, sai de perto. Ah! Sai. Que grava. Sai daí. Ah, morreu. Não! Não! Não tinha como. Você viu? Na hora que eu fui sair, ele pegou. Eu não como. Ai, tá difícil. Só que vai cortar. Ah, não. Nossa. Pessoal, depois de muitas tentativas e frustrações, estamos aqui tentando novamente. É difícil se ver, eu devido. Ai, droga. Bom, você só tem uma vida. Puts, eu só tenho uma vida mesmo, né? Fala. Ai. Falei. Falei. Será que esses verdes aqui? Não, não é nada a ver. Esse jogo... É muita brisa, velho. Olha isso, ó. Desceu a... Deve ser porrada. Eu não consigo bater nele. Sai daí. Ele tá me focando. Deixa ele me focar. Aí, tá de boa. Bate nas costas dele. Mano, esse jogo é muito brisa. É verdade. Olha o ratão. Bom, passamos a primeira fase. Isso, eu tenho que parar de ver. E... Foi mal. A gente vai ficando por aqui. Mostrando esse jogo aqui do Super Nintendo. Mano, muita gente gostava desse jogo. Porque... É muito engraçado. É muito brisa esse jogo. Olha a funda do cara lá. Viu, mano? É muito brisado esse jogo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam, caso ainda não forem inscritos aqui embaixo, ó. Ali no inscrever-se vermelho. Beleza? Ativa o sininho de notificações pra quando sair vídeo novo vocês serem notificados. Ajuda o pandinha. É, ajuda o canal a crescer, né? Ajuda o panda, né? Mas é isso. Um grande abraço pra vocês. E... Tchau! 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 Tchau!